Obrigado. Thaís, então podemos dar sequência à leitura do voto? Ok, presidente. Bom, pessoal, estou aí no voto, página 12. Esse início aqui do voto, eu enfatizo a questão do processo aqui do PIS, que a gente está julgando agora, ser gemelar ao processo da Cofins, que foi julgado aí pelos colegas, em acordo, cuja relatória foi a conselheira Tatiana Belissario. Tanto que esse processo, a princípio, eu pedi para ser mandado para ela, por despacho, eu entendi que tinha uma hipótese aí de conexão de processos, de acordo com o regimento interno do CARF, e foi mandado, foi entendido que era realmente uma hipótese de conexão, só que nesse meio tempo do trâmite do processo para lá, a Tatiana renunciou ao mandato dela, saiu do CARF. Então, tem um despacho do presidente de sessão, devolvendo o processo para mim, tendo em vista a saída da conselheira Tatiana. Então, eu estou contando aqui isso no comecinho, e daí, já na página 14, começam o julgamento das preliminares, inicialmente. Primeiro, a contribuinte tinha pedido o julgamento conjunto com esse processo da Cofins. Eu estou falando... Está aí, só um instante, por gentileza, parece que a conexão da Renata para mim deu que está perdida para vocês também. Ah, é verdade, está cinza. Bom, para mim é que parece que está direito. Estou vendo todo mundo bem. Não, você está... a tela não está te aparecendo, está cinza. Para a gente, você está aquele quadro preto, sabe, Renata? Entendi. Eu posso entrar e sair de novo. Isso, ótimo. Pode ser? Pode ser, vamos aguardar. Tchau, tchau. Pronto. Ótimo. Pode dar sequência agora. Então, a primeira das preliminares arguídas é justamente o pedido de julgamento conjunto do processo do PIS e da Cofins. Eu estou falando que está prejudicado por toda a história que eu acabei de contar agora. Em seguida, ele pede a anulidade do despacho decisório, razão do princípio da verdade material. Eu estou negando, eu analisei o despacho, está bem fundamentado, tem elementos de prova, os elementos de direito constantes, não vejo nenhuma questão de anulidade com base no artigo 59, inciso 1 e 2 do Declaro 7235. Portanto, nego esse pedido. A terceira preliminar de anulidade é da decisão da DRJ, no caso, por ter indeferido o pedido de prova pericial. Eu estou afastando também essa preliminar, porque a DRJ julgou, entendendo que o processo estava bem instruído. Isso é uma faculdade com base no artigo 16, parágrafo 4 do Declaro 7235. Ela não é obrigada a catar as diligências e está bem fundamentada a decisão nos parâmetros dela, que ela entendeu correto, como de direito. Então, estou afastando a preliminar de anulidade da decisão da DRJ. Então, aí eu chego no mérito, na página 15. Primeiro, com relação aos débitos, né? Sendo que, com relação aos débitos, o primeiro ponto é o das receitas financeiras, os descontos obtidos nas aquisições de mercadorias, tá? Vou ler esse ponto. Salvado o meu entendimento pessoal de que os descontos em discussão poderiam ser caracterizados como parcelas passíveis de exclusão da base de capo das contribuições sociais, o fato é que, seguindo a linha de entendimento exposada pela fiscalização, é o caso de aplicação da alíquota 0 para o período, primeiro trimestre de 2005, conforme explica a Conselha Tatiana Belissario no Acórdão 3201-005-321. Eu também coloquei no começo, lá do voto, que eu não li, que eu estou, muitas vezes, trazendo esse acórdão da Tatiana como razão de decidir, com base no artigo 50, para a Eva Ful, segundo da lei 9784, tá? Então, aqui, o que a Tatiana afirma é justamente o que o Patrano colocou na apresentação dele, no sentido de que não é objeto de litígio o fato dessas transações aqui serem caracterizadas como receitas financeiras, tá? E, para o período em questão, essas receitas eram tributadas à alíquota 0, tá? Então, eu estou aplicando esse entendimento. Portanto, devem ser reconhecidos os valores lançados na conta receita, descontos na compra de matéria-prima, como sendo receitas financeiras e, consequentemente, determinada aplicação da alíquota 0 nas contribuições. Na verdade, eu acho que isso ficou bem claro em sede de diligência lá. Ô, Thaís, eu acho que nesse caso a gente vai ter que votar por partes, né? Que são, eu vi que só da sua parte positiva são nove pontos. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Especialmente a parte dos débitos com os créditos. Eu estou tentando facilitar o julgamento, pessoal, mas se alguém ficar em dúvida de alguma coisa, eu leio esses trechos do voto da Tatiana, por favor, tá? Fiquem à vontade. Tá ok, podemos votar esse ponto, então? Desconto como receita financeira, é isso? Algum questionamento? Pedro, você está mudo, Pedro. Presidente, eu estou discordando da relatora com relação que a natureza dessa receita é incontroversa que ela seja receita financeira, certo? Eu, pelas características dela, ela não se constitui receita financeira, certo? Não, acho que talvez seja bom ler isso daqui, então, porque ele ficou em julgamento unânime lá na turma da Tatiana. É preferível, porque ficou claro o fundamento mesmo, não. Vamos lá. Então, lendo aqui o Acordo 3201-005-321 nessa parte. O lançamento era combatido refere-se ao período de vigência do Decreto 5.164 de 2004, que reduziu a zero a alíquota de biscofins sobre receitas financeiras. Estou citando aí o decreto, essa parte eu vou pular, tá? Pois bem, a atuação fiscal entendeu que a conta contábil da receita da recorrente corresponde a desconto na compra de matéria-prima e diversas outras receitas que deveria ser adicionada à base de cálculo da Bofins na condição de receita operacional, uma vez que a legislação determina a tributação de todas as receitas oferidas pela pessoa jurídica. A recorrente não discute a afirmação de que se tratam de receitas tributáveis pela Cofins. Contudo, assevera que, por se tratar de receita financeira, a sua tributação será a alíquota zero. Na hipótese dos autos, se verificar a afirmação fiscal de que se tratam de valores contabilizados em conta de receita, em nenhum momento se discutiu tal natureza ou mesmo a legitimidade de tais lançamentos. Desse modo, tem-se como premissa tratar-se efetivamente de receita financeira, descontos condicionais. Ou seja, são valores indiscutivelmente contabilizados em conta de receita. Não se tratam de valores contabilizados em conta redutora da base de cálculo, descontos incondicionais. Em nenhum momento a fiscalização afirma que deveriam ter sido contabilizados como tal. Assim, de início, tem-se que o entendimento fiscal no sentido de que o valor relativo ao desconto na compra de matéria-prima deve ser adicionado à base de cálculo da Cofins é correto, uma vez que se trata efetivamente de receita obtida a qualquer título pela recorrente. Não obstante, a alíquota exigível para tais receitas ao período é igual a zero, sendo ilegítimo um lançamento de quaisquer valores sobre esta base de cálculo. Portanto, deve ser reconhecido que os valores da conta receita, descontos na compra de matéria-prima, conceita receita financeira, e, consequentemente, determinada aplicação de alíquota zero da contribuição fiz nos termos do decreto 564 de 2004. Ok, então aqui é a forma que foi contabilizado, né, não é como redutora, e sim uma receita. E se é receita, a receita é financeira. Não, pra mim não ficou, não é incontroversia a receita financeira. A afirmação é da recorrente, isso, não é da... Sim, sim, daí o que ficou, eu acho que qual foi o ponto, que a recorrente é uma empresa aí do ramo de alimentos, soja, etc., tudo que o patrono colocou. Então, que esse tipo de operação pra ela, não tem como enquadrar como sendo da receita dela, do objeto dela. Então, a gente não concorda a contabilização, como foi feito aqui, que eu descrevi, e o fato de ser receita financeira. Ô, Thaís, no caso, não é receita, mas que receita? Uma receita financeira, isso é receita financeira? É o que você tá falando. A forma que a empresa trata como receita financeira, mas não necessariamente ser uma receita financeira. Esse é o que... Posso falar? Eu entendo que a receita financeira é a receita obtida de um adiantamento e pagamento de uma duplicata, que não é o caso, certo? Acho que a receita financeira é esse conceito. Senhor presidente, se eu puder só fazer um apontamento em relação ao conceito... Se for de fato, doutor, se for de fato, defender tese, não, por gentileza. Não, não, não é defender tese, talvez seja fato, porque é um fato que está no próprio site da receita em relação à apuração de imposto de renda. Tratamento de descontos... A própria receita indica que, na legislação do imposto de renda, descontos são receitas financeiras. Tá, o que é a defesa, doutor? Por gentileza, já passou a sustentação. Obrigado. É porque a discussão de receita financeira existe, né, assim, e não tem uma disposição legal específica falando tais e tais e tais hipóteses são receita financeira, isso dá problema para banco também, a gente sabe, né. Mas, como o patrono acabou colocando, essa questão do desconto, ela costuma ser tratada como receita financeira. Renan? É que, para mim, me perdoe se eu era equivocado, mas o desconto, via de regra, quando ele é condicional, ele é contabilizado como receita financeira, e aí depende de um evento futuro. Quando é incondicional, ele é contabilizado como dedução de venda, então é abaixo da base de cálculo do PIS e COFINS. A defesa, pelo que eu estou entendendo, configurou como desconto condicional receita financeira, que à época seria a alicota zero. Isso. Eu, de fato, eu não estou encontrando a vinculação dessa receita financeira como operacional para esse contribuinte, eu acho que seria uma discussão interessante para a casa de instituições financeiras, né, mas o objeto social do contribuinte, pelo que eu vi, é basicamente soja, né, isso? A aquisição e... Setor agro, né? Eu acho que, para mim, é pertinente. Renan, apenas receita operacional não tem, perfeito, mas outras receitas, e não necessariamente a receita financeira que tenha a previsão de alíquota zero pelo decreto. Isso são descontos obtidos de fornecedores. Isso, descontos obtidos de fornecedores. A compra de fornecedores, que é o caso aqui. E que é em face de uma transação financeira que foi feita por essa empresa, né, que, assim, na minha opinião, você não pode pensar a receita financeira como sendo adestrita ao que o banco faz, e também não vejo na lei a questão das empresas que não são do mercado financeiro de ser só com relação à duplicata, né. Então, assim, tem que se analisar para o contribuinte. E, como o Renan estava colocando, né, aqui o ponto é o desconto, né, que, para ele, acaba sendo tratado como uma receita financeira. Ok. Acho que a questão está colocada. Podem ir ao voto, então. Pedro? Presidente, eu vou abrir divergência com relação a essa questão, porque eu acho que essa receita aí não tem identidade com receita financeira, né, que a receita financeira, entendo que é aquela que se refere a adiantamento no pagamento de duplicatas. E esses descontos obtidos aí com fornecedores, para mim, na minha opinião, ele é tributável e deve ser incluído na base de cálculo do Pintos Cofim não acumulativo. Ok, Pedro, obrigado. Cintia? Eu vou acompanhar a relatora. Ok. Renan? Com a relatora. Renata? Sem som, Renata. Está sem som, Renata? É só habilitar o microfone aqui no... Pronto. Isso. Com a relatora. Mas não estava dando certo, colocando a barra. Por isso que não saiu som. Ok. Com a relatora. Marcos? Eu acompanhei a relatora. Depois do Marcos, é a Sabrina. Acompanho. Quem? A relatora. Ok. Eu vou acompanhar a divergência com o Pedro. Entendo também que isso aí não é receita financeira. Entendo pelo mesmo fundamento que o Pedro já exposou. Então, nesse ponto, está dando provimento para escolher... Com maioria. Com maioria. É, eu acho que já pode fazer uma chave, maioria. Já, já fiz a chave. Eu estou agora no papel, por enquanto. Depois eu vou passar para... Podemos se limpar. O segundo ponto, com relação aos débitos. Rateio de gastos com exportação. São essas contas aí que eu digitei para vocês. Com relação às alegações da recorrente, a respeito do rateio de gastos com exportação comum, enquanto decidido no Acordo 3201-005-321. Abre aspas. Em razão dos argumentos da recorrente, dos documentos trazidos aos autos, tanto em sede de manifestação como de recurso, os autos foram baixados em diligência em duas oportunidades. Transcrevo... E por isso que, lá no começo, gente, que eu falei de que a própria DRJ falou da importância daquelas diligências que estavam sendo feitas lá no COFINS para julgar aqui, tá? Então, a gente está aproveitando essas diligências de lá aqui. Transcrevo a primeira diligência. A recorrente reclama do valor debitado no mês de abril de 2005, supostamente encontrado na conta 388-130, distribuição de despesas com exportação. A adição feita pela autoridade foi no montante de 4 milhões e lá vai. Sendo que a parte relativa referida à conta representa tão somente 4 milhões e esses outros quebrados aqui, um valor diferente. Necessário e fácil verificar o valor questionado acima e suas consequências. Primeiramente, cumpre ressaltar que o valor debitado de 4 milhões e 800 e pouco se refere a abril de 2005. No entanto, o presente processo conversa sobre compensações com crédito de cofins apurados no primeiro trimestre de 2005, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2005, estando fora o mês de abril. Não obstante o equívoco temporal, convém-se a alientar que foram feitos ajustes na base de cálculo da cofins nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2005, nos mostrantes de 16 milhões, 3 milhões, 5 milhões, respectivamente, conforme discriminados nos demonstrativos de folhas tais. Tais ajustes decorrem da inclusão da base de cálculo da cofins dos seguintes lançamentos contábeis. Faltou aqui essa tabela, né? Acho que na hora que eu copiei de lá, faltou a tabela. Bom, observe-se pela tabela anterior que, de fato, foi adicionada à base de cálculo da cofins o registro contábil de distribuição e despesas com exportação, questionado pela empresa e dirigenciada como sendo uma conta que foi usada apenas para fazer o rateio de gastos com exportação entre as unidades de negócio da ADM. Importante ressaltar com o referido lançamento encontra-se registrado em uma conta contábil representativa da receita. Na documentação apresentada pela empresa em vias de manifestação de conformidade de recurso voluntário, não se logrou êxito ao comprovar que não se trata de uma conta de resultado, mas sim de uma conta transitória. anti-exposto mantém-se o entendimento de que a conta de distribuição de despesas com exportação deve compor a base de cálculo da cofins. Daí vem uma segunda diligência, pedindo para a autoridade de origem informar ao colegiado os motivos pelos quais entende-se que os documentos... A segunda diligência foi realizada no CAF, não é? Sim. Não estou enganando. Sim. Só no CAF, no MDRJ, não é? Tá. Eu acho que sim, é isso, não é, doutor? Perfeito, exatamente. Determinada pela turma da época, doutora Tatiana Belisario. Foram três diligências ao todo. A segunda... É, tanto que eu tinha mandado o processo para a Tatiana para aproveitar essa diligência que ela estava fazendo aqui também, tá? Na época. Informar a este colegiado os motivos pelos quais entende-se que os documentos apresentados pela recorrente não são suficientes para comprovar que a conta teria sido usada apenas com fins de rateio de gastos com outras unidades da contribuinte. Daí a resposta que veio, né? Ao analisar as contas, pode-se constatar que se tratavam de mera alocação de custos e despesas entre unidades da empresa. E por essa razão, a conta 388-130 deve ser excluída da base de cálculo das contribuições cumulativas. Então, o que se disse lá no julgamento, né? Ou seja, muito embora a primeira diligência, em primeira diligência a autoridade fiscal tenha mantido o entendimento de que os valores lançados na conta corresponderiam à receita tributável, em segunda oportunidade, revendo os documentos apresentados, anuiu com a afirmação do contribuinte no sentido de que se tratava de mera alocação de custos e despesas entre as diversas unidades da empresa. E por essa razão, a conta 388-130 deve ser excluída da base de cálculo das contribuições. Assim, acatando o resultado da diligência realizada no PAF e tal, que é o da Cofins, embora eu se reconhecer a não inclusão dos valores lançados na conta contábil 388-130, distribuição de despesas com exportação, na base de cálculo da contribuição ao FIPIS, assim como se der em relação a Cofins no mesmo período, por não se tratar de conta representativa de resultado, mas mera conta transitória. Ok. Conselheiro Pedro? Sem som. Aqui é a aplicação da diligência que foi feita lá o resultado da diligência. Eu até falo em alguns tópicos, você vai ter que refazer a conta, que a alíquota é diferente, que é o PIS, mas assim, a base, as contas, é tudo igual. Exatamente. Você aplica ao PIS também. Sim. Esse processo é de PIS ou Cofins? Esse é o PIS, o que a Tatiana jogou o PIS. O PIS. Já pode votar, presidente? Sim, por favor. Acompanhe a relatora. Ok, Cíntia? Acompanhe a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Acompanhe a relatora. Marcos? Acompanhe a relatora. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho, então, por unanimidade. Pode seguir, Thais? Terceiro ponto, com relação aos débitos, receita de serviços, venda de sucata já tributadas, contas tais. Ainda com relação aos débitos tratados nesse processo, aparece a questão da receita de serviços e da venda de sucata já tributadas. O principal argumento da defesa é no sentido de que houve o devido recolhimento das contribuições, que foi objeto de verificação no PAF do Cofins, conforme se depende do trecho do acórdão destacado a seguir. Daí, se vocês puderem bater o olho, gente, para poupar a leitura, é falando que foi pago. Tá? E está fazendo as somas das contas ali, foi objeto de verificação também, né? E daí eu digo em seguida, é certo que as verificações feitas nos autos do processo, final 2006-11, devem ser refeitas para fins de apuração e pesquisa dos valores referentes ao PIS, tratados nos presentes autos. Então, a verificação, contudo, pode ser realizada em sede de liquidação do presente acordo, uma vez que o direito da carreira recorrente já se encontra devidamente demonstrado. Assim, merece apolimento a defesa nesse ponto. Tá? Então, eu quis fazer a ressalva, porque como é para ser pagamento, inclusive, a gente pode olhar se eu fiz isso lá no dispositivo, né? Quando eu falei, para fazer a ressalva, ó, confirma se pagou aqui o PIS também, né? É, no dispositivo não tem não, Thais. E até no dispositivo eu sugiro para colocar lá também, que lá eu posso referir essas contas e colocar lá que é relativamente a receita de serviço venda de sucatas já tributadas. Se não foi, eu deveria ter feito mesmo, presidente. Eu estava até falando aqui nesse sentido. Eu coloco lá no dispositivo para não ter qualquer problema aí em relação à liquidação desse processo. Já vou anotar lá no dispositivo. Tá, e você acrescentaria o quê lá? No dispositivo, né? Item 2. Reconhecer a não inclusão dos valores lançados na conta... É o item 3. É o item 3. Cancelar a cobrança relativa às contas contábeis 381020. Está aqui as contas, né? 396020, 396050. Já o objeto de recolhimento das contribuições sociais. conforme diligência do processo tal a ser ratificada nesse. O que você acha? Não ficou bom, não. Não? Não. Conforme diligência no processo tal. Eu não tenho os termos da diligência aqui, não, né? Se a gente for no processo da Tatiana... Com certeza está na parte que eu pulei a leitura ali. Porque ela vai, as diligências... Não, mas você reproduziu isso aqui? Está ali no voto. É que eu não fiz a leitura. Tá. Vamos colocar uma observação aqui para a gente discutir isso no final, na hora de promulgar o resultado. Mas... Tá. Para melhorar essa parte... Porque aqui teve também a questão de primeira diligência, está vendo? A primeira diligência... Na verdade, você está colocando para ser apurado pela unidade de origem? Para ser verificado. Então, acho que é só colocar isso. Tá. A ser confirmado... Cujos valores deverão ser confirmados? Cujos valores deverão ser confirmados. No momento da liquidação do acordo? Pronto, já está no dispositivo. Para a liquidação do acordo. Vou colocar de uma vez. Então, você está cancelando a cobrança dessas receitas de serviço de venda de sucatos. Conselheiro Pedro? Com a relatora. Cíntia? Acompanho. Senna? Acompanho. Renata? Acompanho. Marcos? Acompanho. Sabrina? A relatora. Eu também acompanho, então, por unanimidade. Ok? Item 4. Da venda de mercadorias com suspensão. A autoaplicabilidade da Lei 10.925. Último ponto relativo aos débitos tratados nesse processo, nos presentes autos, diz respeito à aplicação do artigo 9º da Lei 10.925, antes de sua reglamentação pela Receita Federal. Tal controvérsia é conhecida, tanto no contencioso administrativo, como no judicial, tendo sido, inclusive, pacificado por decisão favorável aos contribuintes pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende das reformulações do Acordo 3201-005-321, que também esclarece o ponto da aplicação da suspensão ao caso específico da recorrente, a já vista seu enquadramento na condição de ser realista exigida pelo citado dispositivo. Transcrevo a seguir o conteúdo. Então, a discussão, o pessoal está aí no artigo 9, eu negritei ele, né, que fala justamente da suspensão da COFINS, no caso de venda, dos produtos que traga o artigo 8 dessa lei, que daí é aquele monte de MCM de ser realista, né. E daí no parágrafo 2º fala a suspensão de que trata esse artigo aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Receita Federal. Daí eu estou colocando aqui o julgamento do STJ sobre a ilegalidade do artigo 11, inciso 1 da IN-660, que fixou a data da possibilidade de usufruir dessa suspensão para o dia 4 do 4 de 2006. O que que fala aqui o acordo do STJ? O crédito presumido e a suspensão de incidência das contribuições produziram efeitos conjuntamente a partir de 1º de agosto de 2004, nos termos do artigo 17, inciso 3 da lei 10.925, de forma que as IEMs da Receita Federal, ainda que sob o palio da possibilidade de regulamentação que foi posta pela própria lei, não poderiam alterar a data de concessão da suspensão das contribuições, mas então somente disciplinar sua aplicação mediante instituição de obrigações tributárias acessórias. Então o que foi julgado é que a própria lei tratou do momento de sua aplicação. Então quando as IEMs tentaram fazer essa alteração da data, elas incorreram em legalidade, né. Aí nos termos do artigo 17, inciso 3 da lei 10.925, quanto à suspensão da incidência das contribuições ao PIS e a COFINS, prevista no artigo 9, produziram efeitos a partir de 1º de agosto de 2004. Então, é isso que eu já resumi para vocês, que as IEMs trouxeram inovações significativas com relação à normatização da matéria prevista na lei 10.925. Então eu estou aplicando esse entendimento aqui, tem aí a citação de todos os dispositivos para vocês, com as partes negritadas, tá. Eu acho que eu não preciso fazer a leitura, caso vocês estejam acompanhando, até porque isso também foi objeto aí de julgamento da Câmara Superior, eu posso até adicionar aqui. Isso aí é o caso que o Pedro pegou o número do acordo, né, que a Câmara Superior... É, eu coloco aqui. A única discussão é com relação à data de aplicabilidade da lei. Então, daí teria, porque a Tatiana foi cuidadosa, né, assim, porque, então tá, então você pode usufruir da suspensão, mas tem as outras condições da lei que é ela provar que ela é serialista, né, nos termos do artigo 8º e tal, e isso ficou comprovado lá também, não há dúvidas. Então, ela pode usufruir porque ela tá cumprindo os requisitos da lei e a lei é vigente no período aqui. Então ela pode fazer a suspensão. Por isso que algumas filiais dela exerciam essa atividade, né, de serialista. É. Ok, Thaís. Aí você vai inserir aí só esse acordo da Câmara Superior, é interessante. Vou, vou colocar aqui. Depois dessa citação que eu fiz, antes do dessarte, eu coloco, inclusive, o caso foi julgado pela Câmara Superior. Perfeito. Mais alguma consideração ou já podemos ir pro voto, Thaís? Pra mim tá feito, presidente. Se estiverem tranquilos. Ok. Conselheiro Pedro, vai quem que caiu? É, foi, Cíntia. Opa. Aguardando? Vamos aguardar. Ela é a própria. Será que ela sabe? Deixa eu avisar aqui. Voltou. Oi, Cíntia, tá de volta. Ok. Então, conselheiro Pedro. Vou acompanhar a relatora, presidente. Ok, Cíntia. Vou acompanhar a relatora. Renan. A relatora. Renata. Conselheiro Pedro. Marcos. Conselheiro Pedro. Sabrina. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade também. Seguida, o item 5. Não, agora já mudou os itens, porque agora a gente vai tratar dos créditos. Eu tô seguindo a sua numeração da parte dispositiva. Ah, tá. Ah, tá. Entendi. Tá. Mas no Acórdão, a gente tá no item 2.2, créditos, página 24. Então, dos créditos, o primeiro item, né? Créditos presumidos da filial Uberlândia. No que tange aos créditos avaliados nesse processo, inicialmente, cumpre-se debruçar sobre a problemática dos créditos presumidos da filial Uberlândia da recorrente. Mais uma vez, o julgamento da questão foi objeto das diligências ocorridas no bolso do processo da COFINS, as quais foram capazes de esclarecer o direito da recorrente. Veja-se a seguinte passagem do Acórdão 3201-005-321. Tá. Vamos para a parte negritada na página seguinte, na página 26. Ou seja, a fiscalização efetua a glosa de todas as entradas registradas pelo CFOP 1922, compra para entrega futura, sob o argumento de que se aproveitou de créditos registrados pelo CFOP 116, lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro, e que, portanto, teria ocorrido apropriação em duplicidade. A recorrente afirma, contudo, que, diferentemente do que foi alegado pela fiscalização, não se apropriou de créditos referentes às notas fiscais registradas pelo CFOP 116, ou seja, que não se apropriou de crédito no momento do simples faturamento. Além disso, alega que os próprios créditos inicialmente apropriados dos registros sobre o CFOP 1922 foram posteriormente excluídos da apuração. A primeira diligência realizada refuta o argumento de que não foram apropriados créditos sobre as entradas registradas sobre o CFOP 1922, e ainda afirma que foram apropriados os créditos das entradas pelo CFOP 101, 1512, 251. Contudo, em nenhum momento a diligência demonstrou que foram apropriados créditos sobre o CFOP 116, que é objeto da acusação. Ou seja, para demonstrar a alegada duplicidade, a fiscalização deveria ter demonstrado que, além da apropriação de créditos sobre o CFOP 1922, que estes mesmos créditos foram também apropriados sobre o CFOP 116. Aliás, ao apresentar a tabela tal, a fiscalização demonstra exatamente que não houve apropriação dos créditos sobre o CFOP 116, mas tanto somente dos outros, né? Embora não reconheça textualmente que não houve apropriação em duplicidade. O que fez a fiscalização na diligência solicitada foi alegar que a documentação apresentada pela recorrente comprova a existência da divergência entre valores lançados nas planilhas originalmente apresentadas e a documentação posteriormente trazida aos autos, concluindo apenas que houve aproveitamento de crédito nas aquisições com o CFOP 1922. Contudo, repise-se e em nenhum momento comprovou a alegação de que estes mesmos créditos foram apropriados em duplicidade pelo CFOP 116. Fecha aspas aí, né? Voltando às minhas palavras. Pelo exposto, em terem vista que o despacho CO de 0785 de 2009, que é o desse processo aqui, tem exatamente a mesma motivação, tu fala citando folhas 494, daquela mencionada na passagem acima, a respeito da COFINS, deve ser reconhecida a impossibilidade de exclusão dos créditos apropriados pelo CFOP 1922. Então, o que eu fui ver aqui nesse processo? Se tinha o mesmo problema de lá, de que a fiscalização, o motivo da goza é, você apropriou em duplicidade, tá? E eu vi aqui que é rigorosamente igual. E tudo que correu foi rigorosamente igual, no sentido de que não tem nada nos autos que me demonstre essa efetiva duplicidade, porque os créditos foram apropriados também pelo CFOP 1116, tá? Eu comparei os processos e eles são iguais nesse ponto também, tá? Então, tô dizendo, afinal, não restou comprovada pela fiscalização, seja o seu despacho decisório, seja indirigência requerida por este colegiado, que efetivamente ocorreu a apropriação em duplicidade dos créditos. Então, eu tô fazendo o mesmo julgamento que foi feito lá. Ok. Conselheiro Pedro? Eu acompanho a relatora. Cíntia? Acompanho a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Sem som, Renata. Acompanho a relatora. Obrigado. Marcos? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Também acompanho por unanimidade, então. Próximo ponto. O próximo ponto, presidente, é insumo, tá? Conceito de insumo. Então, aí no começo do item 2.2.2, eu tô tratando do conceito de insumo, do RESP 1.221.170, que fixou a tese aí do conceito de essencialidade e relevância. Tô citando as palavras da ministra Regina Helena Costa sobre esses conceitos. O nota técnica da PFN nesse sentido, tá? Também apareceu no artigo 5 de 2008 da Receita Federal, tá? E passando em seguida no item 2.3 ao caso concreto, tá? Que eu coloquei aí pra vocês a copiazinha do objeto social da sociedade, que eu tirei lá do contrato, tá? Então, tá aí, comercialização, industrialização, distribuição, importação, exportação de produtos agrícolas, principalmente algodão, soja, sorgo, milho, tá? Como o patrono mostrou aí pra gente, tá? Aí, passando ao meu voto. Ademais, a terceira diligência requerida por esse colegiado no PAF do Cofins teve por objetivo justamente avaliar o processo produtivo da recorrente para fins de constatação da pertinência e não da tomada de crédito das contribuições segundo os conceitos da essencialidade e relevância adotados pelo STJ, tá? Então, reparem que até agora a gente tava falando daquelas questões mais relacionadas ao débito, era sempre objeto da primeira e da segunda diligência, da primeira e da segunda. A terceira foi questão de insumo, mais aqui, tá? Lá no processo da Tatiana. Então, tá. Então, dito isso, primeira glória a ser avaliada. Dispentes com classificação de mercadorias. Conforme exposto no Acórdão 3201-005-321, na hipótese de horas sob exame, deve-se perquerir se o serviço de classificação de mercadorias importadas pela recorrente podem ser admitidos na condição de insumo essencial do seu processo produtivo. É de se observar que o serviço em questão consiste na avaliação, segregação e classificação do produto importado em conformidade com suas características físicas e qualidade do produto. A recorrente alega que a classificação em questão se dá por exigência regulamentar, constante inclusive da IN11 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 2007. Assim, tem o que resta comprovada a essencialidade do serviço tomado pela recorrente para fim de avaliação, segregação e classificação do produto importado. Ainda que a citada obrigação normativa seja posterior aos fatos de geradores ocorridos, não há como negar a necessidade de seleção do produto importado para fim de empregá-lo adequadamente no complexo processo produtivo da recorrente. O efeito deve ser revertida a glória em questão. Ok. Pedro, com relação... Só uma dúvida, o produto importado é soja, que ele faz a classificação, né? Eu acho que sim, mas eu teria que checar. O patrono pode... O principal produto é soja. E até na nossa apresentação aqui, a gente deu prioridade para soja, porque todos esses gastos aí estão relacionados à soja. Ok, obrigado. Pedro, como vota? Eu acompanho a relatora. Cíntia? Eu acompanho. Acompanho. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Marcos? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho por unanimidade esses despendidos com classificação. Próximo. Encargos e depreciação de máquinas e equipamentos. Com relação a esses encargos, a conselheira Tatiana Belissario bem coloca. Abre aspas. A firma contribuinte que os valores excluídos referem-se à depreciação de vagões adquiridos para transporte de farelo de sua produção. Portanto, o uso das máquinas é intrínseco às atividades de produção e ao seu escoamento. O crédito hora em exame tem o fundamento, o parágrafo 1º e 3º do artigo 3º da Lei D.G. 3.3. No nosso caso aqui na 10.637. Está aí falando que as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao tipo mobilizado para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço. Então ela diz lá, na hipótese, portanto, o crédito sobre a depreciação é postulado sob o argumento de que se trata de máquina, equipamentos e outros bens incorporados ao tipo mobilizado, adquiridos e fabricados para utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviço. É em controvérsio nos autos que os bens em questão são vagões destinados ao transporte de farelo de soja produzido pela recorrente, de modo a dar vazão à produção. O argumento utilizado pela DRJ é, dispositivo acima, do dispositivo acima constata-se que as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao tipo mobilizado somente geram crédito quando utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço. Por outro lado, bens vinculados às atividades de transporte, de mercadoria, venda, administração, etc., não dão direito ao crédito. Todavia, tal entendimento não encontra respaldo na atual jurisprudência deste CARF, em controvérsio de transporte de insumos ou mercadorias, até a efetiva saída da mercadoria realizada pelo contribuinte. Está compreendido dentro do processo produtivo. Não há como se admitir que o transporte do farelo produzido, por exemplo, que o seu centro de produção até o local de armazenagem ou venda, não se demonstra essencial à própria disponibilização do produto, consistindo em custo diretamente agregado ao preço de produção e venda. Fecha aspas. Desse modo, deve-se reconhecer o direito ao crédito calculado sobre a depreciação relativamente aos vagões utilizados no transporte de farelo de soja produzido pela recorrente. Queria fazer uma observação, presidente? Sim, pode falar. A gente tem que observar que o farelo de soja é um produto acabado da empresa, que, na minha opinião, a utilização desse equipamento se dá numa fase pós-produção. Então, eu não daria o crédito dessa depreciação pelo equipamento, ou a máquina, ou o veículo ser utilizado, não ser utilizado na produção, mas sim na fase pós-produção. É isso mesmo, Pedro. É produto acabado. E eu até tive uma crise aqui, porque eu sempre votei dessa forma que você está falando aí, né? Inclusive, com mesmo a Câmara Superior dando esse crédito para os contribuintes, né? Então, para quem costuma seguir a jurisprudência da Câmara Superior, a Câmara Superior dá esse crédito atualmente. E eu nunca tinha relatado o processo sobre o produto acabado, né? Então, eu tive esse e eu votei um outro, e eu acabei mudando de posicionamento quando eu me debrucei aí sobre o acórdão do STJ, tal repetitivo. O que eu entendi, né? O que me incomodava do julgamento da Câmara Superior e por isso que eu não seguia? Porque ele falava do artigo 3º, inciso 9, para fundamentar. Ah, não, no final é que nem frete de venda, né? Assim, o transporte. E não é, né? Na minha opinião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o frete na pressão de compra, outra coisa é o frete na pressão de venda. Aqui a gente está falando, assim, desse momento anterior, né? Então, você não pode misturar os conceitos que você quebra a lógica aí de como que a legislação deu esses créditos, né? A cargo de quem paga dando os respectivos créditos, né? O que que me convenceu? Então, não é esse argumento da Câmara Superior, mas o fato de que o STJ, no repetitivo, ele fala, ele bate muito na questão da atividade da empresa. E não tanto na questão do processo produtivo. Então, assim, isso não pode levar a uma revogação dos dispositivos que falam em processo produtivo e etc, né? Mas, com relação especificamente ao transporte de produto acabado, eu acho que seria uma simples interpretação com base nesse novo julgamento, né? E não um afastamento dos dizeres propriamente dito, tá? Porque qual que é esse pulo que o acordo do STJ dá? Olha pra empresa, acima de tudo, olha pra empresa e vê se pra ela isso é essencial e relevante, tá? Pro processo dela como um todo. E eu achei que foi, sem entrar muito na tese, foi isso que a Tatiana fez aqui, né? Então, eu não me alonguei, sobretudo isso que eu tô falando aqui com vocês agora, que eu acabei me alongando em outro processo. Mas, o que ela fez aqui foi isso, foi assim, ó, pra ela, do jeito que ela trabalha, isso daqui pra ela tem que ser insumo, né? Então, a gente dá o crédito com base no conceito de insumo, que é o inciso 2 das leis, do artigo 3º das leis, e não do inciso 9, tá? Então, até aqui, justificando a minha mudança de posicionamento, eu sempre votei contra esse crédito, né? Não sei se a minha última licença maternidade me fez ficar muito soft, mas eu agora tô entendendo dessa forma, e por isso que eu concedi esse crédito, tá? Espero que tenha me feito clara. Ô, Thaís, não, eu fiquei confuso, porque a Tatiana, ela deu isso, então, pelo inciso 2, como insumo. Deu. É que ela não fez essas explicações que eu fiz de que, por que que dá, por que que não dá. Ela analisou o caso concreto, que eu fiz a leitura aqui, ó, que é esse finalzinho. Tá o entendimento no encontro e respaldo na atual jurisprudência do CARF. Então, é que, na verdade, se você for aos acordos da Câmara Superior, que é isso que eu acabei estudando, ele fala das duas coisas, ele fala do inciso 9, mas daí, no fim, ele acaba sempre falando assim, ah, e também é essencial e relevante. É um pouco confuso. Então, assim, pra mim, não tem nada a ver com inciso 9, tá? Tem a ver com insumo. E ela deu com base em ser insumo. E o que que ela fala? É incontroverso que o transporte de insumos ou mercadorias, até a efetiva saída da mercadoria realizada pelo contribuente, está compreendido dentro do processo produtivo. Não há como admitir que o transporte do farelo produzido, por exemplo, do seu centro de produção até o local de animais de imagem ou venda, não se demonstra essencial à própria disponibilização do produto. consistindo em custo diretamente agregado ao preço de produção em venda. Então, o que ela está falando? Qual que é a atividade? E é isso que o STJ base, qual que é a atividade da empresa? É disponibilizar esses produtos que ela trabalha, né? Então, por isso, pra essa empresa, eu não estou falando que eu daria esse crédito em qualquer situação, né? Eu estou dando pra essa aqui, porque eu achei que pra atividade dela é insumo essencial. Tá, mas então você está afastando esse entendimento que insumo é até o produto acabado. É, eu afasto essa regra agora. Pra mim é a base da atividade da empresa. Tá. Ok. Podemos votar? Não, vamos votar. Eu ia ter esse breves considerações, mas eu acho que o meu voto está muito simples. O raciocínio da Thaís é fantástico, apesar de eu divergir dele, né? Mas nós tivemos já algumas oportunidades, desde que eu passei a compro a turma, de discutir esse caso, até onde vai o processo produtivo, né? Mas eu acho que o Mineiro já deixou claro, o produto aqui está acabado. Se o produto está acabado, não tem processo produtivo. Era basicamente isso que eu queria falar. Ok. Podem ver o voto? Então, conselheiro Pedro? Eu vou abrir divergência com relação a esse item, de acordo com as minhas considerações que foram feitas. Ok. Cíntia? Eu acompanho o entendimento da relatora. Ok. Obrigado. Renan? Com a divergência. Depois do Renan, é a Renata. Marcos? Eu vou acompanhar a divergência e, em relação às decisões da Câmara Superior, não sei se está tão pacífico em relação a essa questão do processo produtivo, não. Os acordos que eu vi, realmente, eles fazem essa limitação em relação ao que está no processo produtivo, o que é posterior. Ok, Marcos, eu vou acompanhar a divergência, que eu entendo, nesse caso, eu sou bem rigoroso. Não tem como eu fugir do que é insumo. Insumo é na produção, não é no transporte do produto acabado. E a produção termina com o produto acabado. Depois é etapa de distribuição. Então, eu não tenho como fazer uma interpretação. da decisão judicial, não revogou a lei. Está lá. Eu tenho que fazer a interpretação conforme eu li. Insumo. Insumo é um conceito ligado à produção. Produção, mercadoria e prestação de serviço. Eu não vou considerar a etapa posterior, ainda que essa etapa posterior seja essencial à atividade da empresa, ela não é da produção. Então, aí eu faço esse copo, como bem colocou o Pedro, no início, e eu nego. Então, nesse caso aqui, isso é processo de compensação, né? Então, presidente, eu ia falar isso agora, vai dar problema, porque a gente está julgando junto o alto de infração, que é a mesma coisa. Não somos nós que criamos a regra, tá, isso? É. Cuidado. É um problema, é uma inconsistência dessa regra que colocaram. Sistêmica. E realmente, completamente incongruente. Nesse caso aqui, vai ser negado provimento por qualidade. E no outro vai ser dado provimento por qualidade. E no outro vai ser dado provimento por qualidade. São os absurdos e eu não sou eu que fiz essa regra. Sou apenas um operador aqui. Eu estava esperando uma hora que isso ia acontecer. Eu já tinha pensado... Eu não queria que isso acontecesse na nossa turma, mas aconteceu e a gente não pode fazer nada. É até bom acontecer problemas para se aperfeiçoar o sistema. Sim. Quando a gente... O contribuinte só, né? Que vai ter que lidar com isso. É, mas nesse caso, a atividade vinculada, estou exercendo aquilo. Sim, claro. Havia essa interpretação fora disso, de forma alguma. Então, mais uma vez, não sou eu que criei a regra. Então, esse caso vai ser por voto de qualidade negando provimento. Senhor presidente, desculpe interromper. Só para eu compreender, o senhor falou agora no final que vai ser pelo voto de qualidade negando provimento. Em relação ao processo de compensação, em relação ao alto de infração, seria o contrário? Exatamente. Perfeito. Aí, em questão de exigibilidade crédito e tributária, no lançamento, é aplicado a regra nova prevista na lei que saiu esse ano. Perfeito. Só uma alteração, portanto, de dispositivo em relação a um processo e o outro. Fundamentação de se manter a mesma, os dois casos. Perfeito. Nossa, esse é absurdo, né? Lógico, né? Alguém vai ter que ser designado aqui, presidente, já anota. Sim, vão, designado. Tá, posso passar o próximo item? Sim, vamos decidir de uma vez. Renan, o Pedro já foi numa, eu acho que creio que é a sua vez, né? Tudo bem. Designado, Renan. Silvio, Renan. Eu tenho um outro também. Tem um da Sinti, né, Sinti? É. Eu só queria lembrar que tinha mais um outro. Desculpa, Renan. Não, mas esse eu fico com o maior prazer. Você fica? Então, o próximo já vai para o Pedro novamente, viu, Pedro? Não fala assim, que você gosta de fazer voto vencedor de caso meu, Renan. É, talvez a gente já tem um contrato, né? Vamos lá. Próximo item. Energia elétrica. Com relação ao argumento apresentado pela recorrente de que os valores relativos a despenho de energia elétrica lhe dariam direito ao crédito, trata-se de um ponto que não consta de sua manifestação de conformidade. De start, tal argumento da defesa encontra-se precluso nos termos do artigo 17 do PAF. Não estou conhecendo. Então, esse é o ponto que você não conhece, que eu vi no início que você estava parcialmente... Isso. Então, eu estava anotando o resultado aqui, só um segundinho que eu perdi, então. Isso aqui é energia elétrica, né? Energia elétrica. Estou na página 31 do voto. Não, não, aqui está tranquilo. Então, energia elétrica, não conhece. Não conheço. Ok. Pedro? Com a relatora. Cíntia? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Com a relatora. Renata? Com a relatora. Marcos? Com a relatora. Sabrina? Acompanho. Eu também acompanho, unanimidade. Então, o conhecimento desse caso é parcial. Perfeito. Pode seguir, Thaís. Não sei se daqui é um pouco extenso. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Item 2.2.3.4. Aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos. A controvérsia sobre o direito ao crédito relativo aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos encontra-se minuciosamente tratado no Acordo 3.201.005.321. Abre aspas. A matéria debatida nesse tópico diz respeito ao exame de bens locados pela recorrente e utilizados nas suas atividades, além de demais despesas equivocadamente caracterizadas como aluguéis, mas que em verdade referem-se a insumos empregados no processo produtivo. As questões de fato foram objeto da terceira diligência realizada. Então, embora pareça que o tópico vai remeter a outro inciso do artigo terceiro, não é. A gente está falando de insumo aqui também. Então, aí, passando para o final da página. Logo, e se tratando de locação de prédios, máquinas e equipamentos, não se trata de perquerir acerca de sua essencialidade e relevância, mas apenas se... Tá, vamos lá. Continuando porque eu estava lendo, porque eu fiquei confusa aqui. Logo, além do conceito de insumo aplicado no inciso 2 desse tópico, também o direito ao crédito estabelecido no inciso 3 do artigo terceiro da lei 10.8.3.3 está em questão. Então, é os dois. É tanto o aluguel de máquina quanto o de insumo, tá. Então, um tanto era de aluguel mesmo, mas outro não era, tá. Aluguel de prédio, né. Logo, em se tratando de locação de prédios, máquinas e equipamentos, não se trata de perquerir acerca de sua essencialidade e relevância. Mas apenas se os préditos, máquinas e equipamentos foram locados de pessoa jurídica e se são utilizados nas atividades da empresa, que são os requisitos aí do inciso 4 do artigo terceiro. O termo de encerramento de diligência se conclui. Intime a contribuinte para que esclareça relativamente as despesas contabilizadas como aluguéis e etc. Prazo. Analisar a resposta da empresa, a mesma apresentou planilha de aluguéis, máquinas e equipamentos. Mas essa planilha, segundo o entendimento da fiscalização, não gera um direito ao crédito as seguintes despesas. E tá aí pra vocês. Contra as glossas mantidas pela DRF, assim se manifestou a recorrente. Aí indo contra essas glossas do modo de produção navio, toalhas, limpezas de navio, desobstrução, etc. Falando um por um, porque que ela entende que esses despêndios dariam direito ao crédito, né. Pois bem, os itens 1 a 5, enumerados pelo contribuinte, equivalem ao primeiro grupo tratado na manifestação fiscal. Os quais entendeu-se que tratam-se de despesas não inseridas no conceito de insumo. Haja vista que não estão se relacionadas à sua produção e sim à sua comercialização. A recorrente esclarece que todos esses itens são empregados na atividade de empresa nos termos do subjeto social. Ele tá aí falando que ela, inclusive, no objeto social dela, tem a comercialização e distribuição. Então, aqui também corroborando o porquê que eu dei aquele crédito anterior, tá. Porque pra essa empresa especificamente, a comercialização e distribuição é importante no processo geral, né. Do começo ao fim, não é aquela só distribuidora. Bom, quanto aos itens 2, toalhas índia e 3, limpeza de navios, esclarece o recorrente. Além de referir-se a utilidade contida no objeto social da recorrente, são pagas em decorrência de uma obrigação legal, o que as qualifica com insumo sob essa perspectiva. Todavia, a recorrente não informa qual ou quais são as obrigações legais. Inicialmente, quanto aos itens 1, modo de produção do navio, despesas com a tracação do navio ao porto, isto é, amarração de embarcação no porto e movimentação de navios, que são despesas relacionadas às manobras do navio, tenho que assistir razão a recorrente. São as palavras da Tatiana. Conforme se verifica do subjeto social, essa também peça serviços de carga e descarga de navios e atuação no ramo de atividades de operadores portuários, conforme perceptua a Lei nº 8.630. Então, a lei foi revogada pela 12, falando aí sobre a operação portuária, né. Saltando para a página seguinte. Logo, entendo que os serviços tomados pela recorrente classificam-se como insumos essenciais para a prestação de serviços de carga e descarga de navios e atuação com operadores portuários, podendo assim gerar crédito da COFINS, tá. Então, desse primeiro grupo sobre insumo, a gente está tratando aqui especificamente desses dois itens relacionados à atividade portuária e eu vou seguir o entendimento dela e dar o crédito, né, no final desse tópico tá um por um. A certeza das despesas, toalha e índio, utilizadas para a limpeza dos equipamentos a fim de manter higiênicos e preservados. E três, limpeza de navios, que são despesas relativas à higiene do navio em cumprimento às exigências sanitárias. Entendo que essas apenas poderiam gerar direito ao crédito caso a recorrente se dedicasse à prestação de serviços de transporte marítimo, o que não se constata pela leitura de seu contrato social. Quanto às despesas com desobstrução de tubulação, que são despesas necessárias à manifração da estrutura do porto, entendo que essas podem ser caracterizadas como a de operação portuária ou como serviço de manutenção de instalações, sendo que em qualquer caso, o direito ao crédito deve ser assegurado. Então, esse foi o primeiro grupo. Agora, o segundo grupo de glócios mantidos pela fiscalização tem como fundamento a alegação de que não é um aluguel de englobre, nem de máquinas e equipamentos. Trata-se de despesas. Aqui a gente está tratando de despesas com aluguéis diárias, docas, que são despesas arcadas pela utilização do porto devido à concessão de uso, pagas à companhia docas de São Paulo. E movimentação pró de navio com caminhões, que a taxa paga a CODESP em razão da movimentação de caminhões no porto. A recorrente anexão aos autoscópios do contrato de arredamento firmado com a CODESP. No referido documento, não consta qualquer menção a referida taxa paga a CODESP em razão da movimentação de caminhões. Desse modo, inviável examinar a sua pertinência e atividade da empresa. Quanto ao aluguel das áreas de docas, com a devida venda e o atendimento fiscal, tem o que tal despesa está perfeitamente abrangida pelo disposto no inciso 3 do artigo 3º da Lei nº 10.833, no nosso caso nº 10.637. Aluguel de prédios, máquinas e equipamentos pagos a pessoas jurídicas utilizados nas atividades da empresa. Inicialmente, há que se esclarecer que em controvérsia a utilização dos bens locais nas atividades da empresa, conforme demonstrado anteriormente. Desse modo, não se fará qualquer digressão nesse sentido. A glócia foi fundamentada no argumento de que o bem locado não pode ser classificado como prédios, máquinas e equipamentos. Então, o que a gente está falando aí? Do aluguel da área do porto, das docas. E a fiscalização entendeu que não poderia dar o crédito porque não é aluguel de prédio, máquina e equipamento. Então, o que está no voto da Tatiana aqui para frente? Que não existe na legislação brasileira uma constituição de prédio em sentido, no direito tributário, a constituição de prédio. Fala do direito português, onde existe esse conceito. Até esse colegiado, eu sou agora a pessoa mais velha desse colegiado na formação pós-ELOTES. Logo que a gente voltou, no começo de 2016, a gente julgou um processo muito interessante sobre isso, na formação original, que o presidente era o Antônio Carlos Atolim. O relator foi o Carlos Augusto Daniel, eu acabei não colocando isso daqui. Mas era justamente sobre isso, e era a Petrobras atuando na área portuária, em que ela alugava também partes do porto, para conseguir fazer passar gasolina, etc. Tudo ali, não sei nem que parte que é do processo produtivo da Petrobras. Mas a discussão era rigorosamente a mesma, de que se isso era prédio capaz de dar o crédito de PIS da COFINS, e lá, naquela oportunidade, foi julgado por unanimidade que sim. E aqui é a mesma coisa, né? Estou lendo agora a página 35. Peraí que eu me perdi, gente, desculpa, que eu apertei errado aqui uma barra. Aproveitando para isso, você chegou a ver o documento que comprova esse pagamento, eu falo o seguinte, o que está escrito na... É uma nota? É o quê? Porque eu vejo que a Tatiana, ela coloca aqui, quando ela coloca aluguéis e aras docas, ela coloca entre parênteses, despesas arcadas pela utilização do porto devido à concessão de uso pago à companhia doca de São Paulo. Você chegou a investigar isso, a natureza disso, por documentos, por contrato e tudo mais? Não, presidente, porque eu concordei com a tese que está aqui no acordo da Tatiana, que é essa mesma que a gente julgou em 2016, na transformação desse colegiado, né? Porque... E a gente julgou isso também com questão de prédio rural, né? Imóvel rural, que também normalmente vem a saglosa. Assim, ó, quando você arrenda uma terra, você não pode tomar o crédito, com base nesse inciso, né, de aluguel. Não é se é um aluguel mesmo, né? Se é um arrendamento, né? Se não é apenas uma prestação... Então, tem a questão do prédio e tem do arrendamento, né? Por que que ela fala? Nota-se claramente o conceito de prédio trazido pela norma citada, né, que é o Estatuto da Terra, exatamente o conceito de imóvel e não apenas de edificação e edifício, tá? Então, qual que é o ponto? Que se a gente vai avaliar aí o Estatuto da Terra, a gente percebe que o imóvel, também, prédio, pode ter essa recepção larga, né? Que não é um apartamento em cima do outro, tá? Ou uma sala comercial em cima da outra, tá? Ela cita aí a solução COSIT nº 331 de 2017, nesse sentido, tá? Fala do prédio rústico e etc. Ah, e aqui, essa solução de consulta é justamente a questão do arrendamento, do aluguel, né? Porque o que que fala? Aqui, conceito de prédio, né, adotando. Arrendamento agrícola. Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração acumulativa da COFINS, não sei o que, aluguel de crédito. A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem arrendado é denominada de aluguel, representando contribuição pelo uso e gozo do bem imóvel, tá? Então, ela faz esse paralelo do aluguel com arrendamento que tá aí na própria normativa da Receita Federal. Pronto. Daí tem um terceiro grupo de glosas, tá? Então, eu tô lendo aí a conclusão sobre esse segundo grupo, né? Tô na página 36. Embora a solução de consulta em referência tenha analisado a questão relativa ao arrendamento de imóvel rural, é sólida a fundamentação doutrinária, bastante para demonstrar que o conceito de prédio albergado pela legislação tributária vai muito além do edifício, abrangendo tudo aquilo que, por natureza ou acessão, seja bem imóvel, destinado às atividades locatórias. Assim, tem por legítima apropriação dos créditos apurados no regime não conlativo do PIS e dos contratos de arrendamento de áreas de DOCAS, com respaldo no inciso 3 do artigo 3º da Lei nº 10.833. Desculpa, a gente eu quis pular a leitura para ficar menos cansativo. Ficou claro? Então, eu vou passar para o grupo 3, tá? Por fim, no terceiro grupo de glósulas mantidas pelo agente fiscal, tem esse aqui. Tem o container, são utilizados para acomodar determinadas mercadorias para exportação, preservando-as até o momento da saída. Cilindro, são partes e peças de equipamentos que ficam no porto. Lancha para navio, trata de locação de lancha para locomoção de dinheiro nomeado pela Receita Federal para conferir o volume da embarcação. Quanto ao container, assiste razão recorrente. O primeiro item vinculado é armazenamento e transporte de mercadorias, atividade que contempla o objeto social da empresa. Daí tem que ver aí para vocês eventualmente a questão de ser produto acabado ou não, talvez. Acerca do cilindro, tem o que faltam elementos nos autos capazes de demonstrar a natureza do item e onde isso está inserido no processo produtivo. Então, ela está negando por conta de falta de prova aqui. Nesse processo é a mesma coisa. Por fim, encontrar o item lancha trata-se de item para o qual deve-se abrigurar as suas aplicações. Aplicação da atividade da empresa. Quando eu vi na venda as fazendas expostas pelo contribuinte, o transporte de engenheiro nomeado pela Receita Federal não pode ser enquadrado em nenhuma das atividades elencadas no seu conteúdo social. Trata-se, sem dúvida, de uma despesa administrativa da empresa, mas em caráter tangencial, não vinculado às suas atividades. Concordando com a integralidade na cidade da fundamentação, devem ser parcialmente mantidas as glosas tratadas acima. Eu acho que eu coloquei no dispositivo, né, presidente? 36. Ô, Thaís, para ficar mais claro no seu voto, acho que você podia colocar em base desses tópicos que você está dando, repetindo o que você colocou lá no item 8. No item 8. Positivo. Que você está dando movimento. E até também a sugestão de alteração na redação que você colocou lá. Reconhecer o direito à crédito dentro dos bens iniciados, sinalmente classificados como aluguel de prédio, máquinas e equipamentos. E também sobre, é um ou outro? É porque teve essa confusão que eu falei no começo desse tópico, que no começo a fiscalização tratou tudo como se fosse de aluguel de prédio e máquina. E daí, nas diligências que foram feitas nos processos da COFINS, viu que, na verdade, um tanto é de aluguel e um tanto é de insumo. Por isso que eu fiz esse disclaimer aqui. Ah, então, você está dando de aluguel de prédio, máquinas e equipamentos e também dos outros. Eu não vi, então, eu... É, porque o aluguel de máquinas e equipamentos. Essa está no início, então. É, porque o aluguel de máquina e equipamento, eu dei... Ah, tá, está lá no início, ok. É isso, não é? É tanta coisa que eu fico... Deixa eu ver. Deixa eu conferir. É, muita coisa nesse item. Eu acho que o primeiro item que você deu, Thais, foi prestação de serviço, serviço tomado na prestação de serviço de carga e descarga de navios, atuação como operadores portuários, né? Esse foi o primeiro item que foi concedido. No início do 2, 3, 4, ela fala do aluguel de máquinas e equipamentos. Ela já começa no voto da Tatiana nesse sentido e aí depois vai para o... para o tal do mod, pro de navio, que é a despesa de atracação. Não, eu não entendi para isso. Eu que não... Tá certo? Porque até eu fiz também com base no da Tatiana, né? Porque como ficou igual, eu tenho um dispositivo que é a mesma coisa que ela deu lá. Então, assim, reconhecer o direito a crédito dos bens classificados como aluguéis, máquinas e equipamentos. Um, aluguéis, máquinas e equipamentos. Dois, mod, prode, navio. Três, desobstrução e tubulação. Ah, não, você está seguindo a numeração dela, né? É, mas eu posso tirar essa numeração aqui. Um, mod, produção, navio, porque não tem... não vai dar problema. Eu acho que você podia tirar, que senão fica com a parte dispositiva. Aí você coloca reconhecer o direito a crédito. Um, aluguéis de crédito, máquinas e equipamentos. Dois, mod, prode, navio. Eu acho que é interessante você colocar, entre parênteses, o que a Tatiana colocou, que são despesas com a atracação do navio ao porto. Todos os demais dá para entender o que é. E você colocar mod, prode, navio, não dá para entender o que é. Se eu colocasse reconhecer o direito ao crédito lá no dispositivo, reconhecer o direito ao crédito, conforme considerações do item 2.2.3.4, relativamente a... Porque daí está tudo explicado no item remédio. Ou não? Você acha melhor não? Não, eu acho que você não coloca assim, não. Você está... Já é dispositivo, né? Tá. Reconhecer o direito à crédito, relativamente a... Aí você coloca um, aluguéis de máquinas e equipamentos. Na verdade, é cancelar a glosa, né? Porque aqui é o ressarcimento. Bom, dá no mesmo. Reconhecer o direito ao crédito, de aluguéis, máquinas e equipamentos. Modo de produção do navio. Eu vou... Pus aqui três pontinhos que eu vou com a descrição que está lá em cima. Desobstrução de tubulação, movimentação de navios, aluguel de dopa e container. Isso. Então, você está dando de... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, Vou arrumar no dispositivo também. 6, 1, 2, Ok. Podemos ir ao voto? Obrigada aí pelas considerações, presidente, Pedro. Então, conselheiro Pedro. Presidente, com relação ao primeiro item aí de despesas portuárias, eu vou abrir divergência que esses gastos são pós-produção, né? E a atividade da empresa não é de prestação de serviço de carga e descarga, não é a atividade principal dela, né? Então, vou abrir divergência com relação a esse item. Também com relação à desobstrução de tubulação, manutenção com desobstrução de tubulação, também entendo que isso também não é insumo, certo? Com relação ao aluguel de docas, eu concordo com a relatora, que se caracterizaria como aluguel na atividade da empresa, independente de em qual fase esteja, certo? Qual o próximo item mesmo? Container. Container. Container também essa questão, eu também abro divergência porque não não é um equipamento utilizado no na atividade produtiva da empresa, fora do processo produtivo. Então, não seria uma... Tá, então seria divergindo quanto a modpro de navio, que é desobstrução da tubulação, isso, movimentação do navio ao... movimentação de navios e container. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. aluguel de prédios e aluguel de docas. Isso, aluguel de docas, que é que facilita, principalmente. E no início ela fala do aluguel de prédios, máquinas e equipamentos. Aluguel de prédios, especificamente que eu concordo. O de prédios é da doca, que seria, se caracterizaria como um prédio. só um segundo, por favor. Então, a gente está... O Taís, é esse que é o ponto que eu falei no início. Essa parte, essa rubrica, aluguel de prédios, máquinas e equipamentos, que você está dando provimento com relação a isso. Isso está bem identificado, não está? Que é aí que está. O Pedro concorda com aluguel de prédios. Tá. Aluguel de prédios caracteriza... Seria o arrendamento da área da doca de lá também. Não, além dessa, tem uma outra. Tem no começo, que é o grupo... Não é isso? Vamos voltar lá. Vamos voltar, que eu não entendi esse primeiro interesse. É, por isso que eu destaquei também, eu não tinha entendido. Para mim, ainda não está muito claro. Opa, de nataria, Estou vendo aqui para vocês. Desculpa, rapidinho. São os serviços de carga e descarga de navio e atuação com operadores portuários. Mas isso você já fez um... Isso a gente já falou. Eu acho que os aluguel estão fazendo as áreas docas. Então, era só, era só, na verdade, um disclaimer falando que o tópico chama aluguéis de prédios, como se fosse geral, mas no final, só o aluguel de doca que é essa discussão. O resto é insumo. Você mudou lá. Eu vou corrigir. Desculpa, gente. Voto. Reconhecer o crédito de mod produção navio, desobstrução, movimentação de navios, aluguéis de área de doca e container. Então, eu acho que é isso. Ficou bem caracterizado a minha divergência. Perfeito. Está claro. Eu fiquei com a dúvida. O Renato, o que a Thaís está mantendo? Ou melhor, o que o Pedro está negando? O Pedro está divergindo contra a movimentação do produto do navio, que são as despesas com a tracação do navio ao porto, desobstrução da população, movimentação no porto, desobstrução da população é no porto, eu vou ressaltar isso. E container. Então, isso, o Pedro está negando. E a Thaís, além disso, ela está dando provimento com relação a aluguéis das áreas docas. Que eu estou concordando. E essa limpeza? Oi? Essa limpeza de navios? Isso eu não dei. se ela não ia. Entendi. O meu está só o que eu dei. Entendeu? E daí o Pedro está divergindo de algumas coisas que eu dei. Perfeito. perfeito. Você acatou as conclusões do voto de Tatiana. Isso, Tatiana. Instagrammente. Ok. Então, Pedro, já abriu divergência. Cintia? Eu vou acompanhar a relatora integralmente. Ok. Renan? Integralmente a divergência. Renata? Está mudo, Renata. Integralmente a relatora. Marcos? Acompanho a divergência. Sabrina? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a divergência. Então, aqui, pelo voto de qualidade, negar provimento, mantendo as glosas dos despesos classificados como modo pródico do navio, que são as despesas com a tracação do navio ao porto, desobstrução da tubulação, movimentação de navios e contêiner. E, então, está dando provimento por unanimidade, reconhecendo direito a crédito relativamente a aluguéis de áreas docas. Ok? E com relação aos outros itens também, né? Não. Está dando provimento, Pedro. Aqui, eu estou colocando o que a gente está dando provimento. Está ok, entendi. Ah, está, na nossa negação, mas aí é unanimidade. Não fala, a gente nem fala. Aí não fala. Aí é só o que a gente está dando. Está ok. É isso mesmo, né, Thaís, para não ficar à dúvida. A gente vai falar o que deu por unanimidade. E daí, pode colocar, simplesmente, restaram vencidas as conselheiras em relação aos itens tal, tal, tal e tal. Tá, nesse caso aqui, a gente coloca, reconheceram o direito a crédito relativamente a aluguéis e áreas docas. Restaram vencidas as conselheiras quanto aos itens tal, 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 que entendiam também dar direito ao crédito. Perfeito, ótimo. Ok. Posso seguir? Tá acabando, gente. Pode seguir. Ó, item 5 dos créditos, material de embalagem filial de catalão. Tá precluso, tá? Igual a energia elétrica, não conheci. Ok, então, não conhecimento, alguém diverge? Então, pode seguir. Item 6, bens utilizados como insumos, almoxerifado, suplemento, filial Campo Grande. Novamente, o consultor da defesa foi precisamente explorado pelo Acórdão 3201-005-321, como se verifica dos seguintes termos. A matéria debatida neste tópico diz respeito ao exame de essencialidade das despesas encorridas no processo produtivo para fins de caracterização de insumos. Foram objetos da terceira diligência, tá? E o termo de encerramento da diligência concluiu que ao analisar os documentos trazidos à baila pela empresa, podemos constatar que à luz do princípio da essencialidade tratam-se de insumos aplicados ao processo produtivo. Com efeito, nota-se que durante a diligência fiscal, o contribuinte apresentou o detalhado descritivo do processo produtivo e inserção de cada um dos itens losados. As insumos são basicamente produtos químicos utilizados no processo de obtenção, branqueamento, filtragem, em vase de óleo de soja. Logo neste tópico deverão ser revertidas as losas. Eu estou concordando com essa reversão aqui. Tudo em sumo conforme foi falado pela própria fiscalização na diligência do outro processo. Só um segundo, por favor, Thais, que eu me enrolei aqui um pouquinho. aqui nós estamos admitindo a apropriação de crédito sobre aquisição de insumos pela filial Campo Grande. É o último tópico, não é? Isso. Ok. Então, conselheiro Pedro? Eu concordo com a relatora e as conclusões da diligência. Ok. Cíntia? Acompanho. Renan? Com a relatora. Renata? Relatora. Marcos? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Eu também acompanho. E acabamos? Eles colocam um tópico no recurso voluntário sobre efeitos da apuração desses créditos no IRPJ e na CSLL. Eu estou dizendo que isso extrapola os presentes autos e, além disso, a tarefa é precluso. Então, estou afastando. Ok. Então, fechamos então. Deixa eu proclamar o resultado aqui. Bem complexo. Thais, por favor, muita atenção para a gente não errar. Pode ficar com ele. Então, a qual dos membros do colegiado? Um, por unanimidade de votos. A. Eu vou colocar 1.1. Em conhecer parcialmente do recurso voluntário. Isso. E na parte conhecida? Em dar parcial provimento para? Em dar parcial provimento, não quer usar aquele esquema, da seguinte forma, dois pontos. Tá. Da seguinte forma. Por unanimidade de votos? Não, eu já estou por unanimidade de votos. Tudo. Não, porque não foi por unanimidade de votos. Agora vai ser tudo por unanimidade de votos. que eu... Também. Não é de votos. Um, conhecimento parcial. Agora, 1.2. É que não teve nada por maioria, né? Teve por maioria. Teve. Teve. Então, a gente vai melhorar isso aqui. Então, vamos lá. 1. Por unanimidade de votos, 1. Em conhecer parcialmente do recurso. 2. Na parte conhecida, em dar parcial provimento. Aí nós vamos relacionar. O que foi parcial provimento? Reconhecer a não inclusão dos valores lançados na conta contada 388-130, que são distribuição de despesas com exportação, na base de cálculo da contribuição ao PIS, por não se tratar de conta representativa de resultado, mas mera conta transitória. Cancelar a cobrança relativamente à receita de serviço e venda de sucatas, contas contábeis 381-020, 396-020, 396-050, barra 051, já objeto de recolhimento das contribuições sociais, cujos valores deverão ser confirmados no momento da liquidação do acordo. Reconhecer que a suspensão da contribuição ao PIS prevista no artigo 9º da lei número 10-925 produziu efeitos desde o 1º de agosto de 2004, nos termos do artigo 17-6-3 da mesma lei 10-925-2004, acatando a condição de serialista recorrente. Reconhecer a impossibilidade de exclusão dos créditos apropriados pelo CFOP-1922, uma vez que não restou comprovado pela fiscalização que efetivamente ocorreu apropriação em duplicidade dos créditos. Admitir a apropriação de créditos sobre serviços de classificação de mercadorias importadas pela recorrente utilizada como insumo no processo produtivo. E reconhecer o direito a crédito relativamente a aluguéis áreas docas. Restaram vencidas as conselheiras Cintia Helena de Campos, Renata da Silveira Bidi, Sabrina Coutinho Barbosa e Taís de Laurentiis Galcovich. Reconhecer o direito também relativo aos despentes classificados como módulo de provínio de navio, que são despesas com a tracação do navio ao porto, desobstrução de tubulação, movimentação de navios e contêiner, designado o conselheiro Silvio Renan do Nascimento Almeida. Agora o outro item, dois, por maioria de votos dar parcial provimento para reconhecer que a conta da receita desconto de conta de matéria-prima refere-se à receita financeira e assim determinar a aplicação da alíquota zero da contribuição ao PIS para os fatos geradores aqui tratados. Vencer dos conselheiros Pedro e Rodrigo e admitir a apropriação de crédito Ah, essa admitir a apropriação de crédito foi por unanimidade, desculpa. De Campo Grande, não é? De Campo Grande. É, eu tinha anotado que tinha ficado faltando mesmo. Isso, isso é unanimidade. Ótimo. Então, por maioria foi só aquele ponto, primeiro ponto. E três, pelo voto de qualidade, em negar provimento quanto ao direito a crédito calculado sobre a depreciação relativamente aos vagões utilizados no transporte de farelo de soja produzidos pela recorrente. Vencidas conselheiras, designado conselheiro Silvio Renan do Nascimento. Fez tentação oral patrão do contribuinte doutor Flávio Eduardo de Carvalho ABDF 2720. Esse é o relator. Esse é o resultado. Eu acho que o Renan vai ter que falar também das glosas que não foram daquele tópico lá mais complexo. Ele vai ser relator designado desse tópico também, né? Vai ser designado desse tópico. Ah, de tudo? Eu tinha entendido que ele ficou no texto designado. a solidariedade do item 3 que é a depreciação e também ficou com relação ao crédito lá do módulo de navio de destruição, movimentação e contêiner. Ok? Ok? Pessoal, a Ana Tereza está no horário dela. Você pode encerrar. Ana Tereza, agradeço. A gente retorna. O presidente e o outro considera votado. Então, o outro... Só que eu falo por conta da gravação. Agora vai ficar com a gravação apenas do Renan. Renan, a gravação sua está ok e depois tem que enviar. Tá.